Fala galera beleza bem vindo ao canal do choco mais uma vez e hoje eu tô aqui a pedidos de um combinho de set de sef né como preferir vamos escolher ele com c e botar shang vermelho para apanhar esse combinho aqui galera tem um eu não vou dizer bug né mas tem um macetezinho para poder funcionar ele tem dois morrinhos e um diagonal se você dá meia lua para trás completa no caso frente diagonal frente baixo diagonal atrás trás que a minha lua completa ele vai fazer isso daqui logo depois disso aqui você pode dar dois para frente com um B é meia lua para trás completa com B dois para frente com B ele vai fazer isso daqui e se você dá meia lua para trás completa com B e dois para abaixo com B ele vai fazer isso aqui ó isso aqui serve para quando o boneco tá com defesa quer ver ó ó ó não pega o de cima e aí tira a defesa abaixo é bom se pegasse se espesse né então você dá dois morrinhos em um lugar dois morrinhos diagonal o problema da diagonal é pegar isso aqui depois que se você dá uma porta diagonal e fazer, funciona de boa, mais forte diagonal, aí pega, mas depois dos dois morrinho diagonal não sai, de jeito nenhum né galera, ó, não tá saindo nem na diagonal, quanto mais, qual o macete, vamos pular para o macete, se você dá morrinho e diagonal no tempo, ó, morrinho, morrinho e diagonal, o tempo é esse, é o tempo é esse, não vai sair a minha lua para trás, o macete é você trocar no morrinho para o pézinho o mais rápido possível, ó, veja o barulho, você vai fazer um, dois, três, um, dois, três, esse jeito não pega, tem que ser um, um, dois, três, ó, tá vendo, em vez de você fazer, não vai pegar a meia lua para trás, tem que fazer, morrinho, morrinho o pezinho, troca do morrinho para o pezinho rápido, aí a meia lua para trás, vai sair, mas você tem que entender uma coisa, você não pode aproveitar o diagonal para dar meia lua, você tem que dar diagonal, soltar e dar meia lua, se você aproveitar o diagonal para dar meia lua, não vai sair, eu não jogo muito com o save, então eu vou errar várias vezes aqui, mas o macete é esse, você troca do morrinho, se você só dá um morrinho para o pezinho rápido, do jeito que eu falei, ó, sem dar o primeiro morrinho, só dá um morrinho para o pezinho e sai, é porque eu não jogo muito com o save, aí tá vendo, aí, agora vamos dar o morrinho, tem que ser bem rápido, aí, tá vendo, de novo, não jogo com ele, então, vai ser meio difícil de sair toda hora, ó, eu falei que tem que largar e dar meia lua, eu tô aproveitando o diagonal para dar meia lua, não vai sair nunca, olha lá, vamos tentar mais uma vez aqui, porque como eu não jogo com ele, então, vai ser meio difícil, nossa, o diagonal não sai, quer dizer, sai, é porque eu tô dando muito rápido, deixa eu dar só isso aqui, ó, tá vendo, de novo, com um só, é mais fácil você fazer com um, galera, porque é bonito, pega e tudo mais, dois morrinhos, só que na hora do desafio, você ficar tentando fazer, é mais fácil dar assim, logo, com um morrinho só, tá vendo, sai muito mais vezes, assim, do que você tentar dar dois morrinhos, ó, tá vendo, é complicado, mas, se você quiser dar dois morrinhos, o que eu aconselho a você fazer é praticar, como sempre, aí, já tô praticando, isso aqui é um pratica, eu já tô praticando, já tô pegando o tempo, tá vendo, mas, o macete é esse, você não pode dar morrinho, morrinho, pezinho e tentar dar minha lua, você tem que dar morrinho, morrinho, pezinho e dar minha lua, ó, é como aquele Furious Games fala, né, é o plink, você tem que dar morrinho, aí dá um plink do morrinho pro pezinho e dar minha lua, entendeu, espero que tenha ajudado aí, galera, é o que eu consegui pra vocês aqui do set, detalhe, se você treinar muito e não conseguir fazer os dois morrinhos, você faz logo o plink, né, do morrinho pro pezinho, aí fica mais fácil, aí, tá vendo, agora dois morrinhos, vou tentar, né, ó, fica mais difícil, É isso aí, galera, valeu, quem gostou aí, deixa o like, compartilha aí e até a próxima.